Olha só, gente, estou aqui hoje com ela. Bom dia, Rose Terezinha, seja bem-vinda. Bom dia. Tudo bem? Graças a Deus. Então tá bom. Olha só, pessoal. Mais uma semana cheia de novidades, cheia de informação. Rio Claro, semana tem bastante coisa pra se fazer. Você viu a quantidade? De eventos e tal. E eu fico brava aqui, né? A pessoa brinca comigo, que eu falo, gente, não reclama que não tem o que fazer, porque quando tem, você não vai. Exatamente. Então a cidade tá cheia de programação, é só ir. Exatamente. Deixa eu dar um bom dia aqui pro Marcelo Chinem, da Esponte. Amanhã tem confraria. Marcelo, estaremos todas aí. Já fica o convite pra você. Lilian Tessari, bom dia. O Altair, bom dia. Ariane, bom dia. Sandra Moraes, da Apia Veículos, bom dia. César Augusto Borge, bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência, a todos vocês. Rose, conta pra mim. Você, essa simpatia, todo mundo sabe, essa sua facilidade de relacionamento. Você acredita que essa sua característica ajuda, acelera os seus negócios? Sem dúvida nenhuma. E você acha que isso é treinável ou é algo que você tem, é seu? Eu penso que, tem pessoas que tem isso naturalmente, mas eu penso que pode ser treinável sim. Pode ser desenvolvido. Pode ser desenvolvido, né? Até porque, um sorriso, né? Uma, sei lá. Uma gentileza. Uma gentileza. Um elogio abre porta. Um elogio te abre porta, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Eu vou te falar uma coisa que eu aprendi a ser melhor quando eu tive a experiência da Uzi. Olha que coisa interessante. A Uzi é aquele trabalho voluntário que você fazia. Porque além de coordenar na época, eu era clau também. Clau é quem vai na linha de frente ali, brincando. É o doutor da alegria, vamos dizer assim, né? Isso me ensinou tanto a gentileza, né? Que, sem dúvida nenhuma, te abre portas. Eu vou te falar uma coisa que eu acho que eu vivi, assim, em bastantes situações. Aí o pessoal fala assim, mas serviços públicos, né? Hospitais, não sei o quê. Porque você vai em tal lugar, você faz tal coisa. O pessoal não quer te atender bem. Sabe qual é a grande diferença? É que você já chega achando que você não vai ser bem atendido. Já chega de cara amarrada. Já chega de cara amarrada, né? Na defensiva. Na defensiva. Então, eu nunca tive esse problema. Eu digo isso e repito. Nunca tive problema de não ser atendida a um lugar por causa... Da sua abordagem. Nunca tive problema... A Rose tá falando aqui, gente, no meu... É, por causa disso. No meu... Desculpa aí, gente. Bora lá, Rose. Mas eu... Em negócios, fundamentalmente. É, a gente fala isso, parece que... Ai, estão falando o óbvio. Não é pra maioria. Né? A Mari Bagatinho esteve aqui, ela disse assim, tem amigas do varejo que dizem assim, ah, não tô vendendo. Ela fala, mas minha amiga, você sai? Você participa de grupo de network? Você tá na rua? Você encontra pessoas? Não. Né? Você participa do grupo Tratos. Quer dizer, você tá lá se conectando com novas pessoas. Então, não é só você ser legal e bacana com quem você já conhece. É você se abrir pra novas conexões. Exatamente. É fundamental e faz parte... A gente fala de qualquer tipo de negócio, né? Olha o meu negócio hoje. A gente fala de um assunto delicado, né? Importante. Nessário, importante, mas a forma como... A credibilidade que você passa e a forma como você se comunica e até a questão do relacionamento e a propriedade que você tem naquilo que você vai falar. Também não adianta ser simpático, risonho, tal, mas também se você não tem propriedade naquilo que você está fazendo, né? Então, a gente tem que ter essa noção. Mas, fundamentalmente, negócio, pra mim, a base é o relacionamento. Você sabe que nós fizemos um curso de workshop, né? Que eu fiz com a Ariana lá de liderança. E você foi fundamental na equipe porque você abria a porta pra equipe. Então, tinha pessoas muito jovens ali com medo de falar. Vinha a Rosa e a Terezinha e dava a sua opinião com toda a naturalidade. E o pessoal se sentia à vontade. Você tem essa capacidade de fazer esse papel, né? Eu imagino que nos grupos que você participe também. Você vai e as pessoas falam, ah, vou falar também. Você abre, assim, um pouco a porta pra quem é mais tímido e tal. E isso é muito bom, né? Acho que até porque é uma questão de vivência, experiências. Você sabia que você tinha esse talento? Eu não. Eu não sabia, mas... Eu adoro contar essas coisas pras pessoas. Mas, então, você falando isso, a gente não sabe o legado que a gente tem às vezes, né? O quanto a gente inspira, né? O quanto a gente inspira, né? Eu tive umas experiências fabulosas agora esse último mês. Mas, é muito bom ouvir isso. De entender, falar, opa, tô ajudando. Sabe por quê? Nós tínhamos ali, realmente, um pessoal novo e muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Que a gente fala que é a diferença, né? Isso. E essa galera nova que tá vindo, mas que tem uma diferença. Nossa, é um... Quem tava ali era exceção. Era um grupo de muita exceção. E estimular a pessoa a falar, né? Eu acho fantástico isso. E com essa naturalidade que você fala, né? Exatamente, exatamente. Fala a verdade, com tranquilidade. Imagina, não tem... Tô super fã. Chega numa hora, meu bem, que não tem mais aquela coisa de querer, né? Enganar, ou de querer passar uma imagem, ou fazer alguma coisa que você não é. Ou você é, ou você é, né? Por isso, eu adoro falar de marca pessoal nesse sentido. De você mostrar a sua melhor versão, mas a sua versão. Exatamente. Não adianta, porque quando chega na nossa fase aqui dos cinquenta e poucos, se você não é o que você mostrou, um, você tá infeliz. E outro, já descobriram, né? Exatamente. Perceberam que você é uma fraude. Então, tem que construir, mas dentro da sua verdade. Que é isso que você faz, né? Exato. É a Rose e Rose. E você sabe que técnica a gente aprende, né? A gente fala de relacionamento. Você falou assim, pra mim é nato. Pra algumas pessoas é nato. Como liderança é nato, né? Dá pra se aprender? Dá. Obviamente que dá. Mas cada um tem uma essência, né? Essa essência, no meu ponto de vista, ela tem que ser trabalhada de forma positiva a que agregue valor pra você, na tua vida pessoal, profissional, mas isso de trazer os outros também junto com você. Maravilhosa. Faz toda a diferença na minha visão, né? Maravilhosa. Você pode ser mentora, pensa nisso. Rose, obrigada. Eu que te agradeço. Pela sua participação. Agradeço a generosidade de vir toda segunda-feira falar de negócios aqui com a gente. Eu que te agradeço. Tá sendo muito bom. Uma experiência muito positiva. É um bate-papo, assim, que faz com que a gente comece a semana melhor. Melhor. Que bom, fico muito feliz. Que bom, obrigada, Rose. Beijo.